O Congresso endurece as punições a servidores por desvios na pandemia. Levi Guimarães. A Câmara aprovou um projeto que duplica a pena para diversos crimes quando praticados por agentes públicos durante o estado de calamidade, como o que foi decretado até o final do ano pelo governo federal. O texto vale para delitos como corrupção, associação criminosa, estelionato e falsidade ideológica. Podem ser punidos políticos e funcionários públicos concursados e comissionados que, por exemplo, desviarem dinheiro público durante o combate ao coronavírus. A proposta é de autoria da deputada Adriana Ventura do Novo, que comemorou a aprovação. Que isso vai valer da sanção para a frente e para as próximas calamidades, não somente para essa. Porque o crime não pode compensar. Tem mais de 120 bilhões rodando os estados e municípios. E não pode, precisamos combater a impunidade. O projeto estava pronto para ser deliberado há mais de um mês, mas enfrentava resistências na Câmara. Durante a votação, nesta terça-feira, deputados do Centrão tentaram derrubar a pauta com um requerimento, mas não conseguiram. A deputada Adriana Ventura lembra que o texto ainda precisa passar pelo Senado. A gente teve que vencer retirada de pauta, foi difícil, foi 230, 217, mas vencemos essa etapa. A gente ainda tem um Senado, a grande dificuldade vai ser pautarem lá. Então a gente já está em contato com os senadores, hoje eu já falei com alguns senadores. E a expectativa é que isso seja aprovado no Senado e sancionado o quanto antes. A aprovação do projeto acontece na mesma semana em que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de desvios em contratos emergenciais para o combate à Covid-19. O Código Penal prevê que o crime de corrupção tem pena de até 12 anos de prisão. Caso o projeto de lei seja sancionado, o limite poderia chegar a 24 anos. De Brasília, Levi Guimarães.